Olá, pessoal! Enquanto a Hande tá linda e feliz lá em Milão, curtindo alguns dias de folga, a fofoca rola solta aqui na Turquia, gente. Dessa vez, eles foram criativos, isso a gente não pode negar, mas se faz sentido, não faz sentido nenhum. Mas antes, eu gostaria de dizer pra vocês que a Hande, ela está no top 10 celebridades mais ricas da Turquia. Ela e o Aras Bulut. Os outros oito, gente, não tenho ideia de quem são, mas ela está lá, linda e rica. Mas, gente, a Hande agora está no olho do furacão, assim como a Demethe estava no mês de fevereiro, pra vocês verem que não tem favoritismo quando o assunto é difamação. Ela agora é o foco, mas que tudo indica, né? Daqui a um tempo, todo mundo esquece. Essa matéria eu vou ler pra vocês pra gente não perder nenhum detalhe e depois eu comento. Hande Ertel agiu rapidamente. Ninguém consegue acompanhar a velocidade de Hande Ertel. Hande, que anunciou que terminou com seu ex-namorado, Karen Gursin, apareceu dessa vez com um novo namorado. Aqueles que viram este estado de Hande Ertel ficaram atordoados. Seus seguidores estão tentando entender o que está acontecendo com a Hande Ertel e o que ela está tentando fazer. No entanto, o fato de não ter tido uma declaração clara do que realmente está acontecendo, não passou despercebido e está chamando a atenção. Quando as imagens de Hande com seu novo namorado saíram, tudo ficou de fato muito confuso. Hande, dessa vez, estragou tudo. Espera-se que a atriz dê bons passos em sua carreira, se levantando o mais rápido possível. Essas rápidas transições amorosas abalaram o mundo das revistas. De acordo com as notícias, Kaan queria que Hande parasse de seguir o seu ex-namorado, o Karen Gursin, e assim a Hande o fez. Agora vamos para os comentários. Primeira coisa, a Hande não anunciou que tinha terminado com o Karen Gursin. Na verdade, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o assunto e a gente não sabe quem terminou com quem. É como diz esse comentário aqui muito bem colocado. Todo mundo pinta a Hande como a vilã e o Karen como o mocinho. O relacionamento era entre os dois, gente. Os dois podiam ter terminado. E realmente, ninguém falou que foi o Karen. Ninguém cogitou essa possibilidade do Karen ter terminado com a Hande. Segundo, Hande dessa vez estragou tudo. Ninguém estragou nada, gente. Estão viajando. Sendo verdade ou não, a vida é dela, né, gente? Faz o que quiser, fica com quem quiser. Ai, ninguém tem nada a ver com isso. Terceiro, esperamos que ela dê bons passos na carreira, se levantando o quanto mais possível. Se levantando do quê? Sendo que ela nem caiu, né, gente? Hande está lá em Milão, na Itália, gastando em euros, rica no top 10. Quem que não gostaria de estar caído nessa situação, né, gente? Em Milão, gastando em euros e estando no top 10. Falar que o Kaan pediu para a Hande parar de seguir o Karen, a Hande deixa de seguir o Karen, eu não sei o que faz menos sentido nessa história. Se é o suposto pedido do Kaan, se é eles inventarem isso, se a Hande aceita... Ai, gente, sem sentido nenhum. Esse assunto já deu para mim, já estou de saco cheio desse negócio. Espero não falar mais nesse canal de Hande e Kaan, porque não faz mais sentido nenhum. A Hande está lá em Milão, curtindo a vida dela. Eu acho que, inclusive, está esperando essa poeira abaixar um pouco, porque ninguém merece esse massacre todo. Gente, vamos para o próximo. Não o próximo bola da vez. O próximo assunto, ok? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau! 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 Tchau!